Um cachorro está assustando os moradores de algumas chácaras no Jardim Brasil. Segundo Raquel, o animal ataca todos que passam pelo local. Ele vive numa chácara ali do lado e todas as vezes que a gente passa de carro ou moto, esse cachorro avança nas pessoas que passam. Já várias vezes ele avançou na minha filha, na minha cunhada, e hoje, por pouca sorte, a minha filha estava indo trabalhar, ele avançou na minha filha, derrubou ela da moto, machucou a perna e ela está lá com dor. E eu fui falar com a pessoa que vive com esse cachorro na chácara, ela falou que ela não pode fazer nada porque, infelizmente, o cachorro não é dela. Só que o cachorro, faz três anos que está aí, é ela que cuida, ela que dá água, ela que dá comida, e ela fala que o cachorro não é dela. Raquel, como que é esse cachorro? Ele é um cachorro, né, do porte grande, ele é amarelo, tem umas faixas brancas no pelo, e ele vive solto na rua o dia todo. A hora que ele faz as artes dele, ele se esconde dentro do quintal, dentro da chácara. E depois ele sai na rua, fica vagando aí, normalmente, como se nada tivesse ocorrido. Então, ele vive dentro do quintal dessa senhora, é isso? Ele fica dentro do quintal, mas só que ele sai pra rua também. Ele vive sempre andando aí na rua, e depois, a hora que ele cansa, ele pega e volta pra dentro da chácara da senhora, porque é tudo aberto, não tem muro, não tem nada, e ele entra e sai a hora que ele quer. Essa senhora disse que o cachorro não é dela, ela cuida, mas o cachorro não é dela, é isso? Ela fica com o cachorro aí na chácara, mas ela fala que o cachorro não é dela. Já várias vezes que a gente faz reclamações com ela, ela fala que ela não pode fazer nada, porque o cachorro não é dela, e que todas as vezes que ele corre atrás das pessoas, ele nunca mordeu ninguém. Só que hoje aconteceu essa fatalidade. Agora eu queria saber se vai esperar morder, arrancar pedaço de alguém, pra poder tomar alguma providência. O cachorro vive em uma das chácaras vizinhas há mais de três anos. Nossa equipe procurou a proprietária do local, mas não conseguimos contato, já que ela não se encontrava em sua residência. Indignada, a moradora pede providências. Sim, eu peço providência, que alguém tome alguma providência, porque há três meses atrás eu estava saindo com o meu filho pra escola, ele saiu um pouquinho na minha frente enquanto eu trancava o portão, a hora que o cachorro viu, ele veio em cima do meu filho. Ele só não mordeu meu filho porque eu gritei com ele, e aí ele parou.